Música A minha mãe, gente, ela tá querendo fechar essa mala. Tenta fechar aí de novo. Não dá. Tenta fechar. Você falou que ela fecha? Fala aí, seus fiote. Tudo bom. Menino do céu, acabei de levantar umas 50 malas. A minha mãe, acho que colocou bola de boliche lá dentro, não dava quanto de levantar, até machuquei meu dedo. Cê vai ter que me pagar um McDonald's. Não faz um escândalo. Depois que cai no seu carro, cê fala, depois que cai no carro, cê fala, cê paguei 450 reais. Tão levando algumas coisas da mudança já. Tão chamando o elevador mãe. Aí cê jura que a pessoa vai dar conta de entrar aqui. A pessoa jura que vai entrar. Eu vou ficar muito puto, essa lenda, na verdade. Merda. Chegou alguém. Senhor amado, olha a bagunça. É a pior parte de fazer mudança. Minha mãe tá tirando tudo minhas roupas. Tá tirando tudo. Olha aqui. Não tem mais nada. E a gente não se muda hoje. Eu vou ficar sem roupa. Eu estou guardando as minhas roupas. Eu odeio mudança. Eu já falei isso quantas vezes. Alguém me ajuda. É sério, gente. Se você quiser me ajudar, eu deixo. Vem me ajudar. Parece que eu voltei da guerra, né? Mas é só uma... Ela é animada pra ir. Eu não. Carreguei um milhão de caixa hoje. Já vim aqui no apartamento. Voltei, vai, volto, vai, volto. Tô cansado. E agora ainda tem que guardar minhas coisas. Depois a gente vai fazer um vídeo pro YouTube mostrando o apartamento novo. E, gente, vai ter cenário novo pro canal Irmão Sócio e cenário novo pro meu canal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto